Ai, que Deus! Isso, companhia de teatro, apresenta... Escuta aqui, seu ladrão. Uma comédia de Paulo Sacalgrace. Elenco, Débora Alibrande. Enderson Lousada do Rosário. E Pedro Henrique. Técnica, Eliade Couto. Direção, Flávio Espíris. Apoio Cultural, Museu de Biologia Melo Leitão. Os Imóveis Fabinho. Rádio Canaã. Cantina, Matiello. E sobe lá! Prefeitura Municipal de Santa Tereza, através da Secretaria de Turismo e Cultura. Estou em Nova Bíblia. Estou em Nova Bíblia. Música Música Como que é Maria Lúcia? Já estou saindo Vamos, já estamos atrasados Ai, já estou quase pronta Ainda logo Já estou indo Não sei pra que tanta demora Ai, que estrecha, hein Isso Pega com a bebidinha que eu já estou saindo Já peguei E como foi seu dia hoje? Ai, amor Nem te conto Hoje eu fui atender uma donbó Essas novas ricas Que se focam pela cidade, sabe? Sei, sei E você não vai acreditar No que ela me pediu O que? Um oratório na sala? Não Um retrato dela de corpo inteiro Amada por mim? Não, ela pediu que eu pintasse Em uma das paredes da sala Uma selva com uma onça pintada E você? Ah, eu mesmo pedi que eu tirasse Deu da cabeça dela Mas como ela achava a selva fundamental E a gente não está Para jogar dinheiro fora É isso, é verdade Acabei relaxando com você Uhum Só vou soltar a sua parte E a gente vai, tá? Isso não demora Vai, rapidinho Mas e aí Pintou a selva? Ha, eu não Passei a mão no telefone E liguei para aquele teu amigo Grafiteiro O tipo? Esse mesmo Amanhã eu vou passar lá Para ver como é que ficou É Vamos, Maria Lúcia Pega o zíper da bota também Não vou acabar entragando Minha Lúcia Já viu, né? Deixa eu ver aqui Outra vez Pronto Só passar um batomzinho A gente vai, tá? Vê se não demora Ai, que estreca Rápido Mas você Você reclama, hein? Você parece noiva E como é que foi na agência? Ah, nem te conto Assumiu um gerente novo lá E tu não acredita O Bostinha me fez ele fazer Todo o anúncio Tudo prontinho Acho final Manda para impressão aí Por que ele fez isso? Porque não tinha marca dele Mas claro que não tinha marca dele Fui eu quem fiz Aham, aham Ele que enfia o doido Sai da lua Vamo, Maria Lúcia Só mais um minutinho Eita, vem mulher para demorar tanto Não é possível que todas as mulheres fecham desse jeito E agora? Já vou Pelo jeito o teatro dançou Ah, tudo bem Então, o que você acha da gente direto para quem saiu? Com toda essa sua demora Acho que a gente vai ficar em casa aqui Ah, assistindo o Big Brother Isso sim Ai, você é um chato Um chato Homem é mesmo um bicho esquisito, né? Quer ter uma mulher mais bonita do ar Mas não tem paciência nenhuma Para esperar ela se arrumar Eu ainda tenho que escutar isso Vamos, Maria Lúcia Já estou terminando Como que é, Maria Lúcia? Anda no anda Já falei Só mais um minutinho Mas já foi uma hora e meia Uma hora e meia Só falta fechar o zíper Mas Maria Lúcia Pronto Então Está só beleza Está linda, está linda Agora Podemos ir Vamos Você quer que eu pegue uma doença? Indo descalça É isso Só vou colocar o papá Vai, querida Vai, calça Você é impaciência Vai É impaciência Não tem paciência Mas eu estou rápido Hum, eu estou vendo Não tem paciência Quem será uma hora dessa? Quem é? É a pizza Eu acho que isso é o hoje é passamento Aqui é o passamento 71? É Então vamos lá Porque não tem a nós toda Quem é o Luiz Alberto? Um sujeito aqui na porta Querendo entregar uma pizza Ah, eu acredito Eu aqui Me arrumando toda E você pede a pizza em casa Eu não pede pizza nenhuma Almoço Essa pizza não é aqui É Não é É Não é Eu estou falando que é Vamos logo A 90 falta Eu não quero voltar com essa pizza Mas a gente já está de saída O Valtero mandou subir A gente já está de saída Eu não quero voltar com essa pizza A gente já está de saída 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 Eu acho que não tem nada A gente já está de saída A gente já está de saída Ah, conta outra! Mas isso aqui não é nosso não! É alugado! Tem dinheiro pra pagar, tem dinheiro pra roubar ou é? Como não? Escuta aqui, seu macarrão. O senhor já ouviu falar em cheque especial? É, então pode até aqui! Sabe, se não fosse isso, a gente puja até velhinho! Não está cheia, né, Maria Lúcia? Vocês estão me enrolando, vai ser pior! O que é que o senhor acha que a gente ia mentir? O senhor desiste de roubar você? Pois é, mas é verdade! Eu juro! Sentadinho aí os dois! Vocês estão pensando que eu estou de brincadeira com vocês? Não! Vocês não me enrolam não, hein? Desculpa, seu macarrão! É que a gente tinha um compromisso! E já estamos até atrasados! Nossos amigos já devem estar preocupados! Nós loucos, eles vão pensar o pior! Imagina vocês chamar a polícia! Está mentirando, doutor? É melhor colaborar! Assim, se não for o problema de vocês, eu vou para a minha casa e tudo que está numa boa! Mas infelizmente, não pode mudar! Olha só, seu macarrão, faz o seguinte! O que que o seu irmão também já tem? E aí a gente arrumou alguma coisa! É, mas volta até na manhã, porque senão... Vamos, doutor cagantola! Puta que doutor! Ah! Você acha que está onde? Na casa de um doutor bacana! Tudo passado! Tudo passado! A gente é duro para falar a verdade! Quem doutor eu sou! Oh, meu Deus! Tu quer falar para mim que mora nesse apartamento aqui que não é doutor e que a vida está dura? Isso mesmo! Nossa senhora! Explica para eles, senhor Alberto! É o seguinte, seu macarrão... É... Será que eu posso me levantar? Levanta! Você pode levantar, mas se me enrolar, eu vou passar por você, hein? Tudo bem! Isso! Senta aqui, seu macarrão! É o seguinte, seu macarrão, eu vou te explicar porque a gente não pode mudar. Eu e Maria Luz trabalhamos fora o dia inteiro. O sol não dá conta. E com o nosso horário mirado... Eu tenho até rinconha de dizer... Nós temos que pagar o aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, IPVA, imposto de renda, celular, combustível, TV por assinatura, os clubes, o supermercado, a feira, o açougue, a previdência privada, segundo de vida, a escola das crianças... Até que os tempestes não soubessem! Não! E? O carro, a estação do carro, o combustível... Eu não sei, não! É que a gente é pobre! Ah! Aparece o amarelo! Um do canto é tudo louco! Amor! E agora eu vou levantar a minha confiança e estou falando da verdade. E ai? Ai que vocês não sabem! Tudo culpa sua! Não me estreita, Luiz Alberto! É culpa sua sim! Culpa minha? Culpa minha? É! Quem foi que abriu a porta? Hein? Eu só fui conferir se era pizza! Ah! E não podia ter interfonado não! Escuta aqui meu velho! Eu não sei se você sabe, mas nesse prédio tem porteiro! E nesse apartamento, bem atrás de você, tem um aparelho chamado Interfone! Interfone? Merda! Ah! Mas ele disse que o porteiro mandou subir! E você acreditou? Ah! Nem desconfiei! Podia pelo menos ter confido, né? Ah! Então eu vou interfonar agora, quem sabe... Agora? É! Quem sabe o porteiro não acha do que? Eu acho melhor a gente com a rede! Não é pra tanto, né Maria Loura? Acho melhor tomar polícia! Boa! Vamos fazer assim! Você liga pra polícia e eu... Interfone quiser! Tá bom! Então me presta e liga lá! Usa o telefone! Você não pagou a conta, lembra? Cortaram! Então usa o seu celular! Tudo isso! Tudo isso! O celular! Ai meu Deus, eu deixei no quarto! Deixa! Deixa! Interfone com o Zé! Tá indo aonde, doutor? É... Eu ia na cozinha beber um copo d'água... Me deu uma sede danada, ó! Ai amor! Traz um pouquinho pra mim! Traga! Traga! Só que esse andar aqui tem um copo! Que onda! Que cabeça minha! Tô com um copo na mãe! Nem percebi! Que bombe! Mas tá vazio! Não tem! Então, você tá tão acreditando a gente? Não é possível! Tem que ter um copo aqui, madame! A gente não tem nada! Eu já disse! Se a gente der um copo, o seu pai vai embora! Olha aí, Lúcia! Vamo... Tem que dar um copo de agora! Vamo, madame! Posso falar bem? Tá perando o quê? Vamo, minha filha! Tô tentando resolver a situação! Mas a gente só tá nervosa! Ela tá me inventando coisas! Toda vez que ela fica nervosa... Ela fica... Sai correndo pelo corredor! Sai gritando em porta, em porta, em porta, em porta! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Tudo desce lá pra baixo! Chama o bombeiro! Chama a polícia! Todo mundo fez que tava no chino! Fogo! É ladrão! É tudo! Nossa! Parece que tá acabando o mundo! Você não vai calar a boca, não? Como é que é, madame? Vamo! Eu não tenho a noite toda, madame! Nós também não! Cala a boca! A boca! Não! Não! O que que é isso? Ai gente! O que que é isso? É um cobre! Não de um cobre! Tinha ela esquecido do prático! Entendi! Não é esse que tá o cobre! Isso é verdade! Olha aqui, você não responde não, responde não. Pega, pega! Não! Pega, pega, pega! Peguei, peguei, peguei! Do céu mais alto! Tá doido, tá doido? Não, 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 não. Como for seu macarrão? Será que não for seu macarrão? Qual que dá no açúcar? Vai tomar nada não, vai ficar quietinha com o desespero. Sabe o que eu vou fazer com você? Quietinha! Seu macarrão tá nervosa! Ah, vai, vai, vai. Tudo bem, tudo bem! Não se... Mas por favor seu macarrão, não faz nada com a gente! Pelo amor de Deus! Calma seu macarrão! Eu não sei por que eu não apaguei vocês. Porque a gente não tem dinheiro! Pra falar a verdade, o dia é duro! Ninguém atende! Quieta os dois deles! Ninguém atende! Vai tomar a mamãe! Você vai continuar a falar? Eu vou te dar a bala! Parou! Acabou! Desistiu! Quase pediu até a mamãe, pois! Escuta aquilo lá! Desculpa, soca! Isso aqui é diamante ou lá? Isso aqui não! Solta! Tira a mão! Tira! Tira a mão! Não vai dar! Não vai dar! Você é insensível, senhor Alberto! Você sabe o que significa pra mim! Tira isso, madame! Não tira, não tira, não tira! Ah, mas você vai tirar! Facilita, Maria Lúcia! Oh, não vou! Tira a mão! Tira isso! Me ajuda aqui! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Escuta isso, madame! O senhor não tá embora! O senhor não tá embora! Eu sei assim, por quê? Isso aqui! Fica quieto! Fica quieto! Simples! Isso aqui é a única lembrança que sobrou da minha vozinha! Aí o senhor, véia, entra na minha casa e quer roubar de mim! Eu quero não! Eu fui agora! Solta, madame! Mão! Tira! Senta! Senta e os dois que eu vou contar tudo só! Mas eu e quem dá a ordem aqui sou eu, tá? Tu me respeita! Vou caluda! Vou cantar! O senhor lembra de uma história que eu te contei? Que ela saia pelo corredor? Sim! Saia tudo atrás! Bombeiro, polícia, incêndio, coisa assim? Ah! Acho melhor o senhor deixar ela falar! Ah, já passei pra aguentar isso daí, pelo amor de Deus! Qual o pedaço de um pouquinho? A turma deu um caralho de frigotar! Olha, filha, se anda logo demora, hein? Eu também quero, eu vou fazer tudo bem! Eu também quero me assaltar! Eu, hein? Não, palestrante! Como eu ia dizendo, antes de ser gentilmente me convida, eram os eu e mais quatro filhos. Todas queríamos porque queríamos esse colar da minha voz. Mas ela deu pra mim, pra mim! Vocês não sabem, não, o que eu tive que aguentar das minhas primas, tá? Todas invejosas! Eu fui chamada de mimada, netinha queridinha da vovó, protegida e até de filha da... Isso é verdade! Até hoje! Até hoje as minhas primas não entendem porque que eu fui escolhida da minha querida vozinha! Mas tá bem? Só isso! Só eu tive a paciência pra ouvir as histórias dela! O que também não era fácil! Ela falava a mesma história em várias e várias vezes! Sabe, seu macarrão? Tchau! 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 Tchau, Tchau! Só pra fazer aquilo mesmo! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Agora quer saber de uma coisa? Cansei dessa palestra! Vamos embora! Vai embora da minha casa agora! Anda! Tá esperando o quê? Não foi ainda! Olha a Lúcia! Abre a porta por aí, Luiz Alberto! Olha a Lúcia! Anda! Pô, madame, queria magoar a senhora não. Foi mal. Não quero mais levar você na minha frente! Vai escorrer a Lúcia! Eu entro! O que é isso aí? Agora que a papada! Eu quero uma coisa que não vai perder! Vamos! Vamos descober com vocês! Ai, ai, ai! Quem é o Macau? Mas tem uma coisa aqui que eu vou amarrar vocês, madame! E vou fechar essa sua boca porque que boca, madame! É, aqui não tem cota não! Nós não temos esses artefatos dentro de casa! Você pode descer! Chega de escutar a história! Cala a boca! Calma! O que a gente não sabe é não! Tá louca! Ai, ai, ai! Tá doendo! E agora... Deixa a mão aqui? Ai, ai, ai! E agora eu mesmo vou revirar esse apartamento. E eu vou achar! E quando eu achar o cofre, eu vou chegar na tua cara! Não, vai achar o cofre! O que é hoje? Tu não deboça nada pra dar! O cofre! Meu Deus! Meu Deus! Você acabou de quebrar e falar isso. Parece que você arrumou um jeito de ajudar alguém. Pelo telefone nem pensar. E o celular? Tá sem crédito, pô. Sua mãe mesmo poderia ligar com a hora dessa, né? Você não começa a falar da mãe. Um dia ela nunca fechou o saco. Hoje que precisa, nada. E agora ficou sem chá, sem pizza. Quem mandou? Hein? Quem mandou você abrir a porta para o entregador de uma pizza que você nem pediu? Ah, isso não tem culpa de ninguém aqui não. Ninguém tem culpa mesmo. Ah é, realmente, ninguém tem culpa. Porque assim, se a gente for botar a culpa em alguém, a gente fala com você, né? Tá bom, se você quer eu falo. A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Tá satisfeito? Não, não tô satisfeito. Tô com medo dos cinco. Ah, mas eu também, mas é melhor a gente continuar a gente naturalmente, porque senão... Que falação é essa aí? E o doutor, e o guarda-roupa dele, todo cheio de roupa de marca. Ô, minha camiseta nova. Você não fez bagunça lá dentro não, né? Claro que não. É bagunça. Pensa só de fazer bagunça. Bagunça. E você cheio de roupa de cova d'água, de iso... É, como é que a gente dá do jacarezinho lá? Esquece uma coxa. É, que é pra você mesmo. E aí, entendeu? E quer falar que não tem dinheiro? Lindo. Ô, seu macarrão! Ah! Será que o senhor podia me soltar? Não vou. Negativo. Quietinho aí, quietinho. Mas eu preciso ir ao banheiro. Ah, vai ficar aí. Eu tô apertada. Pia, eu tô com pressa. Vai me dar o cofre? Tô bacana. Pera ela, por favor. Não vou, não vou, não vou. Você quer que eu faça o xixi na salsa? Vai, por favor. Eu vou fazer. Por favor, sua macarrão. Deixa eu ir. Eu não costumo fazer isso, não. Eu vou dar uma exceção. Mas tu vai e vai, outra macarrão, hein? Vai, vai, vai. Ai! O sofá. Tá bom, sua macarrão. Você venceu. Eu sei. Pode levar tudo. Pode levar tudo. Pode. Pode levar tudo. O DVD. Pode. Pode. Aquele troço chique tem lá no seu carro. Pode. 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 A televisão. A televisão, não. A televisão, não. Vinte e nove polegadas. Toda cheia de histórias. Escuta aqui, seu ladrão. Chegou hoje. Vinte e quatro parcelas. Primeiro pagamento só daqui a sessenta dias. Que fofo, né, sua macarrão? Não faz isso, ó. A gente chega ali embaixo, na fachada do prédio. Tudo cheio de vidro, bonitão. Acha que vai se dar bem? Chega aqui e bate. Bande. Bande duro. Tudo duro, vocês são. Eu tenho oito filhos pra criar. E se eu chegar em casa, tenho deitido a minha cacurinha, ela vai acabar ficando doente. E aí vai dar prejuízo pra você. Que eu volto pra te matar. Seu macarrão, eu vou apresentar um jeito de como eu posso te ajudar. Sabe, se nem tá nessa vida, não queria ser ator. Ator? Eu fiquei sabendo de um atalte livre que leva as pessoas pra Turquia. Você tá sabendo? É. Esse apresenta no marzinho que tem lá. Então, ganha bem, tá? Ganha bem. Vou dar o telefone. Agora chega a minha cara. Chega. Chega. Mas então, seu macarrão, eu entendo. Eu entendo isso. Será que o senhor não aceitaria um cheque pra daqui uns 60 dias? Não, muito longo, né? 30? 10. 10. 10 dias. Mas vocês gostam de uma prestação, hein? Pelo amor de Deus, tudo dividir. É. É que aqui, a vida é dura, né? Vocês sabem como é. Aí eu não... O que foi, gente? Focou de roupa de novo, Maria Lúcia? Ai, garmão, passou eu não. Só resolvi botar meu pijama. Fico mais confortável. Então, como é que a gente fica? Resolveu, doutor Alberto? Estou quase. Estou quase. Estou quase. Estou quase. Então, sua macarrão. Então, eu vou levar tudo que eu te falei. Basta o bastão aqui na sua casa. Pode, pode. Vou levar o DVD, câmera, aparelho digital, o som, a televisão. Ou a televisão não. Se levar a televisão, não tem cheque. Vai pagar outros cheques, Roberto? É, o bifinho, deixa eu pagar já pra você. Eu só posso pagar em cheque ali. Não tem a maquininha, senão eu passar um cartão. Ninguém... Opa, opa, opa! Querem te ver os dois? Querem fazer bem, não. Pode, pode ser urgente. O que você fala mais? Não vai aprender. Vai ficar na boca ou parece que eu não sei lá. O que você vai falar? Desistiu. Alô, pronto. Escuta aqui, sou na casa. Desculpa. Você não dá o cofre? Mas a gente não tem o cofre nenhum. Não tava tudo resolvido, José Alberto? Então, sr. Magana, vamos ver que a gente fica. A gente fica assim. Eu sou assaltante e vou fazer uma contagem até dez. E se vocês não me dar o que eu quero, a coisa vai perder. Acabou a brincadeira. Acabou. Olha só, se o senhor fizer isso... Um... Por favor, sr. Magana, não faz isso. Dois... Sério? Três... Mas vai fazer barulho! Quatro... Pelo amor dos seus filhos! Cinco... A bolita vai estar abaixo de chegar. Seis... Sete... Oito... Oito... Nove... Eu tiro o amarelo. Eu também te faço desconfiança. Tá, sr. Magana, você não é seu. Só fazer uma contagenzinha que todo mundo se borra. E agora eu vou levar tudo. Tudo mesmo. São televisão, apareceu tudo. Televisão! Tá bom, tá bom. Pode levar tudo. Leva tudo. Leva tudo. A televisão! Leva tudo! Agora nós começamos a chegar na cor. Agora sim. Mas peraí! Peraí! Como é que o senhor vai fazer pra levar tudo isso, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, sr. Magana, ó... Você não... Não quer um linkzinho? Serve ele, Marilas. Pode? Dois G, né? Acho melhor eu aceitar minha proposta. Não tem nem cinquentinha pra levar agora? Cinquentinha? Cinquentinha? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que cinquentinha não tem. Pronto, tá resolvido. Cinquentinha mais um checão de milzão. Mil? Setecentos. É muito! Seiscentos em duas vezes. Ah, eu preciso pensar. Pensar mesmo. Onde fica o banheiro aqui? Passando aquela roupa pra mim é direito. O banheiro já vem. Vai, vai, vem, vem! Calma! O que eu tô fazendo? Pronto, alô? Alô? Peça ajuda. Oi, dona Estela? Mamãe, socorro! Mamãe! Que tô batendo na sua filha o quê? É ladrão, mamãe! Presta atenção, dona Estela. Isso, isso. Ladrão, é. Mas tá tudo resolvido agora. Mentira! Vai querer fazer um solto? Não! É! Fala com a sua filha. Me dá. Fala com a filha. Fala com a filha. Nossa, é só mandei com a filha. Alô, alô! Alô, mamãe! Você também. O que foi agora? Acabou a bateria. Desculpa, Mariana. Eu não vou te esquecer. É pra falar com a filha. É pra falar com a filha. De novo. É pra falar com a filha. Então, seu Magalho. Tá tudo resolvido? Você, Pedro, não acabei com você. A gente não tem dinheiro. Pra falar a verdade, a gente é duro. Então, seu Magalho, você vai aceitar a proposta? É, né? Melhor aceitar isso logo aqui. Daqui a pouco chega a polícia aqui. Graças a Deus, vai acabar tudo aí. E se vir aqui? Olha aqui. E se vir aqui? Quando dava certo, meu pouquinho? Vim é bom, hein? Da onde que é o Vim? Mada na Tielo. Hum? Bom pra caramba, hein? É bom mesmo. Mande-se embora. Vou dar mais uma procuradinha. Vai, Vim. Que que é isso? Cueca! Cueca na sala do Vim, pelo amor de Deus. Vai dormir no sofá. Quê? Vai dormir uma semana no sofá. Uma semana! Vai nunca mais fazer isso, por favor. Eu quero aceitar isso logo. Desculpa, gente, seu Magalho. É que a gente tá meio nervoso, primeira vez que é assaltado assim. Dificilmente o Magalho. É, não é sempre que a gente acerta, não. Olha onde que eu vim parar. Quando a história acabar, o que eu vou fazer, eu vou pedir uma pizza. Pizza, madame? Eu amo pizza. E então, seu Magalho, o senhor não quer ficar com uma pizza, não? É, mas não pode ter cebola, não. A gente chama o padrão pra pizza. É, seu Magalho, melhor. Tendria como o senhor me emprestar o seu celular? Não é que eu? É que uma acabou a bateria, o outro é secreto, o telefone... não tá funcionando... Mas tu não é brincadeira não, hein doutor? Tá bom Alguém tem o telefone pra me testar? Tá com aquele que eu toquei? Obrigado Depois eu te devolvo, tá? A minha é com mussarela E a minha é de cebola Aproveitar e gastar os pés do diabo Mussarela, hein? Calma Oi, é da pizzaria? Mussarela Cebola Tem Ainda tá aí? É, tá, beleza Teremos que fazer uma pizza Que hotel mesmo É, esse mesmo Então Teria como trazer uma pizza grande Mussarela Eu não vou falar Você disse que eu não ia falar É, metade portuguesa e metade mussarela Isso Ah, e a portuguesa sem cebola Beleza Ah, e traz tudo pra cinquenta? Ah, meu cinquentinha, doutor Não Eu vou falar da gente inteira Ah, não Não, não Só dez minutinhos? Beleza, beleza A gente espera Aí, só dez minutinhos Deixa eu entregar o celular Não Obrigado Oh, doutor Vai usar meu cinquentinha Sua pizza Escuta aqui, Tô Andrão A pizza tá dura, né? Ah, se eu contar, ninguém acredita Vou pegar umas bebedinhas pra gente Pô, se eu não acalmo mais Ainda vai ter um cheque Que nada Que doutor Pô, duas vezes dos seiscentos Pô, duas vezes dos seiscentos Ih, a gente vai esperar ainda É um monte, babado É uma monte de uma ar, entendeu, hein? Não é uma espécie 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 A gente não Ah, doutor Pô, o que tipo a gente espera? Já falei Ah, você vai dar um litígio agora, não. Tá bom, não. Você, duas, a gente fez sempre para R$ 1.200,00. Ainda mais um cheque de R$ 50,00.